E aí galera, beleza? Estou com o próximo vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você consegue colocar itens na sua segunda mão aqui do Minecraft PE muito fácil na nova versão aqui na 1.17 galera Exatamente, velho, tem uma forma de você conseguir usar a segunda mão aqui Você sabe que, mano, se eu quiser colocar um bloco aqui na minha segunda mão, olha, eu não consigo, né? E galera, você consegue sim, beleza? E eu vou estar te ensinando como que você faz isso nesse vídeo aqui como que você faz para estar ativando a sua segunda mão igual no Java aqui para o nosso Minecraft PE, beleza galera? E mano, esse tutorial aqui vai funcionar para qualquer versão, eu estou na 1.17, beleza? Na mais recente aí, mas vai funcionar em qualquer versão, mano Então esse é o melhor, você pode estar na 1.16 e vai funcionar também, ok? E mano, eu não vou enrolar mais, vamos logo para esse vídeo que eu vou te ensinar como que você faz aqui para ativar a segunda mão aqui do seu Minecraft PE e usar ela, beleza? Então bora lá, pessoal! Então galera, a primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é instalar esse aplicativo que inclusive tem na Play Store, beleza? Que é o Bloctofotograf Galera, eu já fiz tutorial aqui no canal, mas foi há um ano atrás, então mano, muita coisa mudou o Minecraft atualizou e eu estou aqui para atualizar também esse tutorial de como que você consegue aqui colocar qualquer item na sua segunda mão do Minecraft PE igual ao Minecraft Java, ok? Então galera, você vai estar instalando esse aplicativo aqui, você pode vir na sua loja de aplicativos na Play Store e digitar ali na dupinha, né? O nome desse aplicativo, Bloctofotograf ou você pode ir aí na descrição que eu vou deixar o link direto da Play Store para você poder estar fazendo o download desse aplicativo, ok? De qualquer forma, você vai cair aqui nessa página, galera, onde vai estar falando um pouco aqui sobre o aplicativo como vocês estão percebendo, ele tem várias outras funções além dessa que eu vou ensinar para vocês hoje, ok? Então mano, ele é muito da hora mesmo, tem algumas imagens aqui e tudo mais, né? E galera, esse aplicativo eu recomendo vocês usarem, ok? Então, você vai estar fazendo o download dele, como vocês estão percebendo, eu já fiz o download você vai clicar aqui em abrir, galera pode ser que ele peça permitir, galera, daí você clica em permitir, beleza? Aí vai ter isso daqui também, galera, para você aceitar aqui as políticas de privacidade você clica em accept e pronto, galera Aí é o seguinte, ele vai acessar diretamente as pastas do seu Minecraft, beleza? Ele já vai aqui buscar todos os mundos que você tem no Minecraft Como vocês estão percebendo, eu tenho o mundo aqui de construir uma cidade que eu baixei no meu celular, basicamente, para eu ver como é que fica no celular, mano Então, eu tenho aqui o mundo de construir uma cidade e também tenho aqui o mundo do tutorial, galera, ok? Esse mundo aqui que eu vou estar utilizando, beleza? Então, você seleciona o mundo que você quer colocar o item na sua segunda mão, ok? Então, você vai selecionar ele aí No caso, eu vou nesse mundo aqui, tutorial Depois de você clicar nele, você vai clicar nessa flechinha azul, beleza? E aí, galera, ele vai carregar o mapa do seu mundo, galera Vai ficar desse jeito aqui, beleza? Esse estivinho, como vocês estão percebendo, é você Essa casinha que vocês estão vendo aqui é o spawn, beleza? E também, quando tem algum mob aí no seu mundo, ele vai te dizer Eu não sei porque o meu não está carregando aqui, está tudo cinza, né? Mas era para aparecer, tipo, a graminha Era para aparecer o que tem, tipo Ah, tem um rio para cá Tem uma montanha para cá Mas para mim não carregou, tá ligado? Mas enfim, galera, é muito da hora esse aplicativo Para você poder ver o que tem aí ao redor, né? Do seu mundo aí Mas não é isso que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo Como vocês já sabem Então, você vai puxar aqui para o lado, beleza? Você vem aqui na parte de cima do celular E puxa para o lado, galera Se você tentar aqui na parte de baixo Pode ser que não vai, velho Estou tentando aqui puxar para o lado aqui, mano E na parte de baixo não dá certo direito, tá ligado? Você vem na parte de cima e puxa aqui E, galera, você puxando aqui para o lado Você vai achar aqui uma gaveta Com várias opções Entre elas tem aqui Exibir mapa Tem selecionar mundo NBTS de jogador único NBTS de multiplayer NBTS de mundo E várias outras coisas, galera Ó, opções aqui do Overworld Como vocês estão percebendo Do Nether Do Fim Opções do mapa aqui também Opções avançadas e etc, né, galera? Mas o que você vai precisar clicar é esse daqui, ó NBTS de jogador único Você vai clicar E você vai perceber, galera Que vai aparecer uma Tipo uma folhinha de papel ali É, vermelha, né? Então você vai clicar nela, galera E aqui você vai abrir Várias outras dessas folhinhas de papel Aqui desses arquivos, beleza? Esses daqui são os arquivos do seu Minecraft E agora você vai descer Até você achar Um arquivo chamado Off-Rend, beleza? Como vocês estão percebendo Eu acabei de achar aqui É, um arquivozinho laranja Beleza? Então esse daqui que tá bem aqui, galera, ó Laranjinha Laranjinha E em cima dele tem um Natural Spawn Com um arquivozinho escrito B E embaixo tem On Ground, beleza? Com o B também Então é esse daqui que você vai ter que clicar Clica em cima dele E você vai perceber que vai aparecer Outro arquivozinho Mas nesse caso é o arquivo vermelho Você clica nele novamente, galera E vai aparecer tudo isso daqui, beleza? Tem a Count, tem o Damage Tem o Name E tem esse outro ali embaixo, beleza? Então, esse Count aqui, galera A quantidade do item que você quer, né? Por exemplo, galera O que eu vou colocar na minha segunda mão Assim como no tutorial que eu fiz Há um tempão atrás no canal É a bússola, beleza? Porque ela funciona Ela continua te direcionando aí E funcionando como uma bússola normal do Minecraft Mesmo estando na sua segunda mão, tá ligado? Então, eu vou estar aqui colocando a bússola E eu quero uma bússola só Então, se você quer só um Uma quantidade aí do item Que você quer colocar na sua sua guarda-mão Você coloca aqui o número 1, beleza? Você coloca a quantidade aí que você quer Se você quer um pack, mano Aí você coloca 64 Mas acho que nem dá, né, velho? Então, você coloca 1, beleza? Aqui em Damage É tipo o dano Então, a gente não precisa mudar isso Porque não vou... Tipo, não quero dar dano em ninguém Então, agora a gente vai vir aqui em Name E vai escrever Minecraft Tudo minúsculo e junto, beleza? Coloca dois pontos dessa forma Se o seu celular corrigir aqui Pra Minecraft maiúsculo Você corrige aqui pra Minecraft minúsculo, beleza? Tem que estar tudo minúsculo aqui pra funcionar E agora, galera O esquema é o seguinte Depois que você escreveu Minecraft Tudo minúsculo e junto E depois você colocou dois pontos Você vai ter que escrever o nome do item Que você quer colocar na sua segunda mão Do Minecraft PE, beleza? E aí, galera Tem um porém Esse nome do item Ele tem que estar em inglês, pessoal Então, o que você faz? Se você não souber o nome do item Que você quer em inglês Você vai aí no seu Google Tradutor Provavelmente o seu celular Tem o aplicativo do Google Tradutor E você traduz, beleza? Escreve em português E pega ali a tradução em inglês Ou você pode ir no Google Mesmo e escrever Google Tradutor E aí você vai conseguir também O nome em inglês do seu item, beleza? Que você quer ali Estar basicamente colocando aqui nessa parte, beleza? Colocando na sua segunda mão, no caso E outra coisa que você pode fazer também É ir lá dentro do Minecraft E colocar na opção de inglês, tá ligado? E aí você consegue também o nome do item em inglês De qualquer forma, você vai ter que colocar ele aqui E galera, como eu já tinha falado pra vocês O item que eu vou estar testando aqui E colocando na minha segunda mão É a bússola, beleza? Então, eu vou escrever aqui Compass Compass A bússola em inglês, pra quem não sabe É Compass Com dois S ali no final, ok? Então, beleza, galera Agora que a gente já escreveu aqui Minecraft dois pontos Compass Você vai clicar aqui Nesse disquinho Que tá em verde O editor vai estar colocando uma flechinha Pra vocês conseguirem se localizar Bem ali embaixo, beleza? Você vai clicar nele aqui E vai aparecer isso, galera Você realmente deseja salvar as suas alterações? Você clica aqui em OK E pronto, pessoal Agora, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu mundo, beleza? No mundo que você escolheu aqui Pra poder estar utilizando a segunda mão E você vai estar testando Pra ver se deu certo Eu vou fazer isso agora Junto com vocês Então, beleza, pessoal Antes de eu testar aqui Pra ver se deu certo Eu quero pedir pra você Que tá assistindo o vídeo até agora Se você tá assistindo até agora Significa que você Tá gostando do conteúdo Tá gostando desse tutorial aqui E significa também Que eu tô te ajudando A conseguir usar a segunda mão Aqui do MyNicureHPA Então, galera Se inscreva no canal Porque aqui Você tem vídeo todos os dias Então, aqui você não Fica sem conteúdo, beleza? Eu trago vídeo todos os dias De Minecraft PE Então, se você gosta de Minecraft PE Esse daqui é o canal certo pra você Beleza? Minecraft Bedrock Minecraft aí pra celular Se você quer mais conteúdos aí Como esse Mais tutoriais aqui Pro MyNicureHPA Ensinando coisas bem legais Já se inscreve aí Pra você se tornar agora mesmo Um mito ou uma mita Todo mundo que clica no botão Inscrever-se Você já sabe Se torna um mito ou uma mita, beleza? Então, é só clicar aí Que você vira automaticamente um mito Seja muito bem-vindo A nossa família E, galera Agora você vai vir aqui E tá entrando no seu mundo, né? Então, beleza, galera Como vocês estão percebendo Eu entrei aqui dentro do mundo, né? Você vai ter que entrar Dentro do seu mundo aí Que você escolheu Pra colocar o seu item Na segunda mão E você vai perceber Que tá bem aqui Se você escolheu Colocar uma bússola Assim como eu Você vai ver Que ela tá funcionando, galera Olha, eu tô andando aqui E a bússola tá se mexendo Como vocês estão percebendo O ponteirinho dela Se mexe E ela tá na minha segunda mão, galera Exatamente, ó Eu posso colocar aqui Uma espada Na minha mão normal, né? E a minha mão secundária Fica ali Com a bússola Como vocês estão percebendo E uma coisa que eu tenho que avisar Pra vocês também É que quando você estiver fazendo Esse processo aqui, mano Você fecha o mundo, beleza? Então quando você for lá Mexer no bloco Fotografe Você fecha o mundo, ok? Pra que o seu mundo Não dê erro, mano Porque pode dar erro, ok? Então presta atenção Nisso daí E é basicamente isso, galera Eu vou deixando Esse vídeo por aqui, galera Se vocês curtiram Se eu conseguir te ajudar Deixa o seu like, beleza? Porque assim Você mostra que você curtiu Esse vídeo E que você quer Que o Mitty traga Mais tutoriais Como esse daqui No canal, ok? Então deixa O seu like aí E galera Se a gente trocasse Pra qualquer outro item Como por exemplo Uma espada Se a gente escrevesse lá Sword, né? Que é a espada em inglês A gente também Teria aqui A espada na nossa mão Ok? A gente poderia ficar Com uma espada em uma mão E a espada na outra Deixa eu ver como é que fica Aqui na visão de primeira pessoa Pra mostrar pra vocês E é isso, galera Deixa o like Se você gostou Se deu certo aí No seu também, ok? Se liga nisso, galera Ela fica até aparecendo Aqui na visão de primeira pessoa Olha que loucura, mano Muito top mesmo, né? Igualzinho aí ao Java E, mano Isso daqui é incrível, velho O seu amigo tem que saber também Então já manda esse vídeo Pro seu amigo Também saber Como que ele faz Pra tá utilizando A mão secundária dele aí A segunda mão Aqui do Minecraft PE, ok? É isso, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Só não se esqueça Jesus te ama Ficou Deus E até o próximo vídeo Fui! Seolation Featriz Tchau Tchau Tchau, tchau